Não escolhi fazer rap não, na moral O rap me escolheu porque eu aguento ser real Como se faz necessário, fusão Uns rimam por ter talento Eu rimo porque eu tenho uma missão Sou porta-voz de quem nunca foi ouvido Os esquecido lembra de mim porque eu lembro dos esquecido Tipo embaixador da rua Só de ver o brilho no meu olho os falsos já recua Vários rondeiros velhos de novo Dizendo o que tá pronto, eu vi Não é de pegar o dinheiro igual a puta faz ponto Travesti Tu faz problema Ah tu é ladrão rapaz Não, tu é o meu Pela rua de terra Pra tirar medalha dos canalhas sem aura boa Um triunfo mesmo pra nós é o sorriso da coroa Nós quer mulher sim, quer um din também Quer ver todos os neguinhos lá, vivendo bem Só que aí pra mim a luta vai além